Bom dia aos internautas e visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram essa temática. Esse título retém como base o livro A Formação das Almas. O partido político é a ferramenta de transformação na sociedade. Todavia, Leonel Brizola, em exílio no período da ditadura militar, aliou-se aos socialistas e aos trabalhadores brasileiros exilados em Portugal, ligados a Mário Soares, um líder português, os quais, mediante a Carta de Lisboa, em 17 de junho de 1979, fundaram o PDT, Partido Democrático Trabalhista, onde elegeram Leonel Brizola como governador do Rio de Janeiro em 1982. Sobretudo, o PDT, com suas ideologias socialistas, visa combater as oligarquias e a xenofobia. Visa trazer trabalho digno e salário justo. Por consequente, a realidade brasileira caracteriza-se a partir do apartheid social, ou seja, um Brasil dividido em cidadãos, aqueles os quais detêm acesso ao bem-estar, ao capital e a habitantes, os desprovidos de saúde pública, educação e segurança. Portanto, o visualizante, o PDT, detém por objetividade transformar essa realidade, ou seja, equiparar todos os cidadãos sociais de diferentes classes trabalhistas. Eu quero afirmar, como professor e educador, que existe um grande castigo para quem não gosta da política, ser governado por quem gosta. Nicolau Maquiavel, professor Wilson, diretamente do bairro São Francisco, sobre o mesmo espaço físico do Edson Barata, sobre as placas tectônicas da Terra. Bom dia!